Essa atitude que vocês pais estão tomando pode estar destruindo o desenvolvimento do seu filho com TDAH. E essa atitude é quando os pais permitem que se quebre o vínculo com seu filho TDAH devido aos desgastes das tarefas escolares. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Yuri Maia, do TDAH Descomplicado, tenho pós-graduação em Neuropsicologia e Transtornos de Aprendizagem, e aqui você vai aprender tudo sobre TDAH de forma descomplicada, feito por alguém que tem TDAH, sente na pele o que você adulto TDAH tem e também o que o seu filho com TDAH tá sentindo hoje também. E antes de começar, só mais uma coisinha. Deixa o seu like e se inscreva no canal, porque eu sei que se você deixar pra depois você vai esquecer que eu te conheço, tá? Deixa aí que isso fortalece muito o canal e faz com que o YouTube entenda que você quer receber mais desses conteúdos. Então vamos lá. Quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade com tarefa escolar, tá? Todo dia era um sufoco pra fazer as tarefas de casa, o chamado para-casa, né? Eu levava horas pra fazer uma linha, às vezes eu ficava a tarde inteira, eu começava a estudar, uma e meia, duas da tarde, chegava às 18 horas, já tava escurecendo, eu não tinha feito mal feito o cabeçalho. Eu ficava enrolando o dia inteiro, desenhando no caderno, mas não conseguia fazer nada. E a minha mãe sempre brigava comigo constantemente, todo dia era muita briga, muito desgaste em casa, principalmente porque ela chegava tarde do trabalho, né? Cansada, e ela tinha que observar o que eu tinha feito e como eu não tinha feito nada, era briga, às vezes ela botava de castigo, ela me dava umas palmadas também. Enfim, coisa que muita mãe faz. E isso era muito estressante pra ela e pra mim, porque ela era também muito pressionada pela escola. Teve um dia que ela chegou muito cansada do trabalho, foi lá tomar lição, né? Ver o que eu tinha feito e como eu não tinha feito nada, e ela já tinha me batido aquela semana, né? Pela enésima vez, ela simplesmente pegou minha mochila e arremessou pela janela com meu material e tudo. Então a gente morava num apartamento do primeiro andar no prédio, a mochila quebrou a janela e foi arremessada lá embaixo, né? Não machucou ninguém e tudo, mas foi um evento que me marcou bastante, porque hoje eu sei o tipo de pressão que eu e ela estávamos sofrendo por conta disso. Inclusive, existe um estudo do doutor Russell Barclay, nos Estados Unidos, que diz que os primeiros anos escolares, as tarefas de casa, elas não costumam trazer muita diferença no aprendizado. Mas isso costuma mudar, costuma ser muito mais necessário a partir do ensino médio. Eu já não concordo muito com esse estudo. A gente sabe que o ensino no Brasil, ele tem uma grade curricular maior, né? Ele tem mais matérias a serem estudadas. Inclusive, eu concordo com a teoria do professor Pierre, professor Pierre-Louis de Piazzi, que faleceu há pouco tempo, mas ele ensinava muito a respeito de técnicas de estudo. E ele diz que fazer tarefa escolar, qualquer tipo de aprendizado pós o ensinamento do professor, ele é fundamental para fixar o conteúdo, ainda mais para pessoas que têm um TDAH. Então, é sim importante fazer a tarefa de casa, mas fica esse estudo aí do doutor Barclay, que no aprendizado de crianças que não fazem a tarefa de casa com regularidade, outras que fazem de forma mais presente em escolas que cobram mais tarefas de casa, ele percebeu que não era muito diferente o desempenho escolar, pelo menos lá na realidade dos Estados Unidos. Mas o fato é o seguinte, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que as escolas, elas têm passado cada vez mais lição de casa. Cada década a gente vê que aumenta o conteúdo, as horas que os professores têm que dar por ano de aula para os alunos, e isso reflete na atividade escolar em casa também. E outro fato importante é que os pais, eles são precários como tutores, né? Os pais não são professores, não têm formação suficiente nisso, e também são precários como supervisores da tarefa escolar. Os pais trabalham, né? Apesar de estarmos aí 2021, ano de... ainda em pandemia, muitos pais estão em casa, podem ajudar um pouco mais as crianças, mas a gente sabe que tem muita tarefa para fazer, e não é tão simples assim. Mas o ponto principal dessa conversa é, você que é pai ou mãe, não cria obstáculos na relação com seu filho por conta das pressões de tarefas escolares que ele não concluiu. Seja prático com relação a esse tema. Um ponto importante aqui é você observar. Você, pai ou mãe, cuidado com as escolas conteudistas. O seu filho não vai passar nas melhores universidades do Brasil só porque ele está numa escola que despeja conteúdo nele. Mas sim, quando ele estiver numa escola que ele se sinta bem, acolhido, feliz e com os amigos. Isso sim vai fazer ele aprender, e que por consequência vai fazer com que ele tire notas melhores, até no vestibular. O segundo ponto que eu quero trazer aqui hoje, o bom relacionamento com o seu filho, ele não se sustenta sozinho. Não é uma coisa simplesmente natural que vai acontecer porque vocês são pai-filho ou mãe-filho. Não é assim que funciona. Você precisa, como pai, como mãe, estar ativamente criando e cultivando esse laço de confiança, alimentando o amor, alimentando o respeito. Não permita que essas pressões das tarefas diárias, essas pressões das tarefas escolares, elas entrem como uma faca nesse relacionamento que você tem com o seu filho. Então alimente esse relacionamento continuamente. Se você não for um bom tutor, não for um bom professor, tente aulas particulares com ele. Veja se a escola oferece algum tipo de recurso nesse sentido, tá? Mas evite desgastar excessivamente essa relação com ele por conta dessas tarefas escolares. E lembre-se, ele tem TDAH, e ele vai ter dificuldades escolares em 80% dos casos. Isso é estatístico. Não adianta você querer que seja diferente, porque não vai. Mas a saúde mental, a boa relação entre vocês, deve prevalecer. Eu ensino como você fazer isso passo a passo dentro do programa Meu TDAH. Lá, você vai ter o meu acompanhamento de uma equipe de profissionais semanalmente acompanhando você de perto, pra poder te orientar nas melhores práticas, pra que você possa direcionar o seu filho em casa, seja criança ou adolescente até os 17 anos. Comenta aqui embaixo desse vídeo como tem sido o seu relacionamento com o seu filho. Você se identificou com o que eu falei? Será que você não tá passando um pouco da conta e você reconhece isso? Enfim, eu quero saber qual é a sua história, a sua realidade com o seu filho TDAH. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler e conhecer um pouco melhor você. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, seguir aqui o canal, porque assim o YouTube entende que você quer receber mais desses conteúdos, além de ajudar muito o canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.